Olá, bem-vindo ao canal Curiosidades! Já parou pra pensar, quantas vezes você pisca por dia? E quantas vezes você pensa por dia? Ou quantas palavras você fala por dia? Se você não tinha pensado nisso até agora, alguém pensou, resolveu descobrir e compartilhar esses detalhes de nossa existência? Ficou curioso? Então bora pro vídeo, logo após a vinheta! Vamos começar pelos pensamentos. Você já tentou contar quantos pensamentos tem durante um dia? O doutor em psicologia Jordan Poppen, e sua aluna de mestrado Julie Tseng, da Universidade de Queens no Canadá, desenvolveram um método de estabelecerem diretamente o início e fim de um pensamento, e assim calcularam quantos pensamentos são formados em nossa mente em um dia. Assim, Poppen e Tseng prevêem que uma pessoa tenha cerca de 6,2 mil pensamentos por dia. O estudo foi publicado na revista científica Nature, em 2020. Agora que te falei quantos pensamentos passam em média por nossas cabeças, você contou quantas vezes você piscou durante o vídeo? Não? Então faça as contas aí! Segundo o professor de medicina da USP, Eduardo Rocha, mesmo involuntariamente, piscamos em média, cerca de 20 vezes por minuto, isso equivale a 1.200 vezes por hora, 28.800 vezes por dia. Mas por que piscamos tanto? Segundo Rocha, piscar os olhos ajuda a combater a invasão de bactérias. Toda vez que a pálpebra desce e volta, renova-se o filme lacrimal, que está sobreposto aos olhos, traz oxigênio, novos nutrientes, e elimina poeiras que podem ter ficado sobre a superfície dos olhos. Então, não se reprima, e pisque à vontade. Seus olhos agradecem. Deglutição. A deglutição é o ato de engolir, e é uma ação automática do corpo humano estando presente em nós, desde a oitava semana de gestação. É uma função vital, pois é necessária para garantir a sobrevivência do indivíduo. Está diretamente relacionada com a mastigação, apesar de também ser utilizada para engolir a saliva. As crianças deglutem menos que os adultos. Sua média é de 600 a 1.000 vezes por dia, enquanto os adultos deglutem entre 2.400 a 2.600 vezes. Você sabia que uma pessoa adulta produz cerca de 1 a 2 litros de saliva por dia? Agora o assunto é flatulento. Enquanto você assistia a este vídeo, sentiu vontade de soltar aquele punzinho de leve? Não vale mentir. Apesar de causar nojo na maioria das pessoas, o ato de soltar gases faz parte de processos naturais do nosso organismo e é esperado que ocorra. Uma pesquisa publicada na revista americana de gastroenterologia, mostrou que é normal um adulto ter de 8 a 20 episódios de flatulência durante o dia. Já em relação àquele odor característico, ao contrário do que se pensa, o cheiro dos gases não tem a ver com os alimentos que consumimos, mas sim com o tipo de bactérias que você tem e com o tipo de gás que é produzido por elas. Uma microbiota que produz mais metano não vai ter cheiro. Já se for mais gás sulfídrico, de enxofre, são muito mal cheirosos. E aí, qual microbiota habita seu organismo? A do tipo que produz metano ou gás sulfídrico? Essa você não precisa compartilhar nos comentários. Deixem off mesmo. E por último, mas não menos interessante, se você está assistindo esse vídeo com seu parceiro ou parceira, e já começou a reclamação sobre as flatulências que acabamos de falar, vamos agora saber, quantas palavras falamos em média por dia. Pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, buscando entender por que mulheres têm a fama de falar mais do que os homens, descobriram que o nível da proteína FOX 2, responsável pela articulação de frases, é 30% maior no cérebro feminino do que no masculino. Segundo os pesquisadores, uma mulher fala em média 20 mil palavras por dia, enquanto os homens se contentam com apenas 7 mil palavrinhas. Então mulheres, quando seu namorado ou marido reclamar que você fala demais, diga a ele que é uma necessidade biológica. A culpa é da proteína FOX 2. Gostou do vídeo de hoje? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima!